Terminou no dia 10 de fevereiro o trido em louvor à Nossa Senhora de Lourdes, organizado pela coordenação da Capela de Santo Antônio de Pádua, localizada no bairro Derby Clube. Consagrado à Nossa Senhora de Lourdes, compadroeira da capela, o 11 de fevereiro reservará aos devotos a culminância da celebração, com processão, missa e mini-quermesse. O local dos eventos nesta terça-feira é Rua 25 de Dezembro, número 129. Faz seis anos que a gente começou, né, começou com o Padre André e aí o Padre Tiago deu continuidade. Então a gente faz os três dias de trido, começa o 8, 9 e 10, no dia 11 é o dia da Nossa Padroeira, a gente faz sempre a procissão, uma quermesse, né, e o povo vem, que eu acho que é a única Nossa Senhora de Lourdes que tem na paróquia, né, eu acho, não tenho muita certeza, mas é muito bom louvar a Nossa Padroeira. Nossa Senhora em sua aparição em Lourdes, na França, transformou-se em protetora dos doentes. A coordenadora fala sobre a aparição e a história da copadroeira da capela. A Nossa Senhora de Lourdes apareceu para Bernadette, né, na França, né, na gruta de Macebiele, né, vou resumir um pouquinho a história. Ela apareceu e pediu para que Bernadette furasse o chão e, né, cavasse o chão, ela cavou com as próprias mãos e surgiu nesse buraco que ela fez uma fonte, né, que se transformou num rio depois e nessa fonte muitas pessoas iam e eram curadas, inclusive tinha uma criança que era toda atrofiada, nessa, a mãe levou a criança, que ela estava quase morrendo e a criança voltou, cresceu, ficou uma forte criança. Aí para a Bernadette, ela falou para a Bernadette assim, Bernadette, você vai vir aqui durante 15 dias, você não vai ser feliz aqui na terra, mas vai ser feliz no céu. E assim foi. É uma história muito linda. A coordenadora Ana Maria convida os devotos para a participação nas festividades do dia de Nossa Senhora de Lourdes. Então, gente, venham, tragam suas famílias, tragam seus doentes para receber uma benção especial, uma mãe sempre cuida dos seus filhos e Maria, sob diversos títulos, apareceu sempre cuidando dos seus filhos. Nossa Senhora de Lourdes é especial por isso. Ela pega as pessoas mais fracas, doentes, tanto espiritual, na mente, no corpo, e cura. Depende só da nossa fé. Nossa Senhora de Lourdes, nos campos alegres de Lourdes, nos cubra com lua de prata, com cheiro das flores e o verde das matas. Proveja a nossa cidade e o povo que vive nas comunidades.